Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros Nos lugares escuros, nos ermos distantes, nas estradas solitárias É onde acontecem os causos mal-assombrados Esse caos se passou lá pelo Monteiro, na Paraíba, há uns 20 ou 30 anos atrás Naquela tarde, Chico seguia pela mata A mãe tinha lhe ordenado que fosse averiguar uma possível invasão em suas terras Desde que o pai tinha morrido, a função de homem da casa tinha passado para o filho Chico já andava pelos 16 ou 17 anos Era dever dele verificar aquela história de invasão de terra Fazia alguns meses que a família ouvia histórias de alguém que rondava pela mata Logo, Chico entrava no lugar Era naquela mata que ele costumava caçar nambu com o pai quando era criança Lembrava dali ser a maior gazarra dos bichos Era nambu e saguipiano, até mesmo cateto e peba Eles chegaram a caçar por ali A mata era fechada e mal dava para ver uma trilha ou caminho entre a vegetação Fazia anos que ele não entrava ali Apenas passar pela estradinha do sítio que ia dar fora dele Sentiu uma nostalgia, mas estranhou aquele silêncio Só um ou outro passarinho teimava em cantar O sol já começava a descer por trás da mata, porém ainda estava claro Entrou por entre a mata, seguindo sempre em frente à procura de algum sinal de presença humana por ali E não precisava ser bem uma casa de taipa ou ver uma pessoa Roupas penduradas em algum galho ou uma fogueira indicaria que alguém vivia por ali Então, ouviu sons de água Parecia que alguém estava dando mergulhos Tinha alguém no açude da mata O velho açude que ficava no meio da mata Lugar onde ele e sua mãe eram trazidos pelo pai para um lazer Chico, então começou a correr E quando se aproximou, mudou a velocidade para nos chamar a atenção Então, viu que na água havia alguém Que ele não conseguia identificar E ficou espantado com aquela pessoa Que conseguia nadar tão ágil Nunca tinha visto ninguém nadar tão bem assim Tomando coragem Ele saiu de trás dos matos E justamente nesse momento Viu uma moça sair da água Completamente despida Era um adolescente Devia ter mais ou menos a sua idade Tinha pele morena E era magra Chico, que nunca tinha visto nenhuma moça sem roupas Ficou em choque A moça logo percebeu sua presença E não fez nenhuma reação de espanto Ficou ali Espremendo os longos cabelos negros molhados Como se não tivesse Fazendo nada de errado Chico lembrou da filha desfeitosa Os vizinhos do sítio seguinte Que em tempos atrás Tinha desaparecido Por dois anos Os moradores tinham procurado por aquela moça Até que seus pais Desistindo de tudo Se mudaram para João Pessoa Seria ela aquela moça? Se perguntava Ainda sem palavras E então Falou finalmente Quebrando aquele silêncio O que é que tu tá fazendo aqui? Perguntou Chico Ainda espantado Diante da nudez da moça Oxe, tô tomando banho Disse ela Como se ele perguntasse o óbvio Tu é índia? Perguntou ele Tentando fixar os olhos Nos olhos dela Sou não Disse ela E tu mora onde? Perguntou ele Mora aqui na mata Disse ela Terminando de espremer os cabelos negros E passando a fitar o rapaz Chico Viu que ela tinha Lindos olhos Tu não pode morar na mata não Falou ele É uma linda mata Falou a moça Então Se aproximando do rapaz E tem mais alguém contigo aqui? Perguntou ele Sentindo o nervosismo aumentar Enquanto a moça se aproximava Chico Então sentiu O cheiro refrescante Da pele molhada Daquela jovem Até que ela Parou bem perto dele E respondeu a pergunta Mexendo a cabeça Negativamente E de noite tu dorme aonde? Que sabe ele De noite eu não durmo Passo a noite acordada Caçando por aí Falou ela Em um tom misterioso E tu come o que pra viver? Disse Chico Como carne? Falou ela rapidamente Carne de que? Perguntou ele gaguejando Carne do que eu consegui pegar Carne de viado catingueiro De peba Ou galinha Quando eu vou mais pra longe Falou ela Chico Então se lembrou De que um certo tempo atrás Algumas galinhas Tinha sumido do galinheiro Então Ela deu um passo a frente Ficando bem mais perto de Chico E falou Olhando nos olhos dele Mas faz tempo que eu não como Outro tipo de carne De bicho bem maior Chico Engoliu em seco Gaguejando Tu não ia conseguir pegar um viado catingueiro de noite não Ele é muito rápido Disse ele Percebendo que aquilo era impossível De acontecer É que de noite eu caço com quatro patas Falou ela rindo Pela primeira vez O rapaz Notou Que ela ficava mais linda ainda Quando sorria E onde está seu cachorro Perguntou Chico Entendendo Que ela falava de um cão Nenhum cachorro Ia ficar perto de mim não Eles não gostam de mim não Disse ela Mais uma vez sorrindo Você não pode ficar aqui não Disse Chico Se impondo Após se sentir zombado pela moça E você quer que eu fique aonde? Quer que eu vá morar na sua casa? Perguntou a moça Avançando na direção do rapaz Mas Chico Dessa vez Sem se importar com mais nada Empurrou a moça sem muita força Afastando ela Alguns passos Vá embora daqui Essas terras são minha Se amanhã Eu ver você de novo por aqui Eu mesmo vou te expulsar Entendeu? Disse ele A moça Ficou em silêncio alguns minutos E de repente Num salto Mergulhou de volta no açude E seguiu nadando Com muita velocidade Até a outra margem Com agilidade Que apenas os peixes conseguiriam E ali Ela ficou olhando pra Chico O rapaz Seguiu com raiva De volta Pra sua casa O sol Sumia por trás das árvores E a noite Se aproximava Chico de repente Sentia um arrepio no espinhaço Apressou o passo pela mata Na direção da casa Na direção da casa E não demorou Até que tudo tivesse Na maior escuridão Mas lá longe Ele já conseguia ver A luz da lâmpada De sua casa Então Começou a ter A sensação De que algo Ele observava Parou no meio Do caminho E olhou pra trás Esperando Ver aquela moça De novo Mas ali Não tinha ninguém Andava rápido Quase correndo E olhando pra todo canto Tinha sido tomado Por um medo terrível Logo O som de algo Se movimentando Muito rápido Pela mata O assustou Lembrou que ali Há uns tempos Tinha dado de se falar Em um lobisomem Que rondava Aquelas matas E mais de um morador Já tinha relatado Ter visto o bicho Pegou um atalho Por dentro da mata Que era na direção Da casa E assim Saiu no terreiro Quando chegou Na porta de casa Olhou pra trás E se arrepiando Teve a impressão De que na mesma hora Algo se escondia Na escuridão da mata Oxe Tu não tá recebendo As notificações Do caos de cordeão não é? Então vê se tu não foi Desinscrito do canal Ou então Desativa o sininho E ativa de novo E dessa vez Põe pra receber Todas as notificações Agora sim Entrou em casa Assustado Tanto que sua mãe Percebeu Que alvoroço é esse Chico? Parece que viu Assombração Disse ela O filho Disse que não era nada Que tinha vindo correndo Porque estava com fome E nada lhe disse Sobre a moça no açude Até mesmo Teve vergonha De lhe contar Sobre aqueles detalhes Disse a mãe Que não tinha ninguém Morando na mata E que tudo Estava nos conformes A mãe acreditando no filho Logo tratou De lhe preparar a janta Chico Passou a noite toda Pensando naquela moça Acreditava Acreditava Que ela iria embora Mesmo porque Ele tinha feito Aquela ameaça Mas quando se deitou Demorou a dormir Pensou direito E até riu De achar Que o tal lobisomem Estava atrás dele Na mata Pensava agora Naquela bela moça Que tinha encontrado Quem era ela? Era uma das perguntas Que Chico mais se fazia E foi pensando nisso Que ele adormeceu Na manhã seguinte Tudo amanheceu Como sempre no sítio Para a dona Vânia Era o que parecia ser Mas não para o filho Chico Tinha acordado De um sonho Com aquela linda morena No açude E passou a manhã toda Nos afazeres do roçado E pensando nela De tarde Assim que terminasse o serviço Iria até o açude Para ver se ela realmente Tinha ido-se embora Na verdade Lá no fundo Ele desejava Que ela ainda estivesse lá Queria vê-la Mais uma vez De tarde Após o almoço Voltou ao trabalho E entre seus pensamentos Chegava a se arrepender De ter dado Um empurrão nela Até mesmo Estava disposto A lhe pedir desculpas Nunca Que tinha visto Uma moça tão bela Em sua vida Nunca Tinha visto Uma moça tão bela Quanto aquela Nem mesmo Quando fora na capital Com a mãe Em visita A umas tias Que moravam por lá E assim que terminou O serviço Seguiu em passos rápidos Pela mata Estava todo suado E cansado Do trabalho E pensava Quem sabe Se refrescar Naquelas águas do açude Na presença da linda Na presença da linda morena Logo Se aproximava Do lugar Onde a encontrara Naquela mesma hora Do dia anterior Em seu coração Começou a acelerar Sentiu O mesmo nervosismo Voltar Mas quando chegou No açude Não tinha ninguém ali Olhou ao redor Em busca De algum sinal Da moça Mas nada encontrou Que besteira que eu fiz Não devia ter empurrado ela Falou ele em voz alta Ainda procurou Nos arredores do açude E nada de encontrar A moça por ali Nem mesmo Uma pista dela tinha Com certeza Ela ficou com medo de mim Depois daquele empurrão Tanto que ela mergulhou E saiu lá do outro lado Pensava ele E assim O tempo correu E os pássaros das árvores Começaram a se despedir Com seus últimos trinados A noite já vinha Chico Então voltou Dessa vez Em passos tristes Nem mesmo Se lembrando Daquele lobisome Que o povo falava por ali Pensando Quando o destino Lhe traria uma oportunidade De encontrar outra moça Tão bela quanto aquela E assim Chegou em casa Estava com fome Porém Não viu sua mãe Foi até a cozinha E então se assustou Ali Estava a moça do açude Porém Dessa vez Estava vestida O vestido Só enaltecia A sua beleza O que você faz aqui Perguntou Chico Surpreso Tu não disse Que não era pra eu Ficar na mata Então eu vim pra cá Falou a moça No mesmo tom Costumeiro Mas não aqui em casa E se minha mãe Falou ele assustado E foi quando Se perguntou Onde sua mãe estaria Chico Essa é a Gabriela Filha desfeitosa Aqueles que foram lá Pra João Pessoa Ela tava perdida Na mata Mas graças Mas graças a nosso senhor E a Santa Luzia Que lhe iluminou Os caminhos Ela encontrou Essa casa Disse sua mãe Que aparecia De repente Sorrindo Chico Ficou calado Diante daquela situação Não sabia Se dizia a mãe A verdade Sobre seu encontro Com a moça No dia anterior Decidiu Que nada diria a mãe Oxi Tu não tá recebendo As notificações Do caos de cordão não é? Então vê Se tu não foi Desinscrito do canal Ou então Desativa o sininho E ativa de novo E dessa vez Põe pra receber Todas as notificações Agora sim A moça Que agora Ele descobria Que se chamava Gabriela Sorria para Dona Vânia Sempre que ela falava Mas ele percebeu também Que ela deixava escapar Uma olhada Em segundos pra ele Como era linda Pensava ele Amanhã a gente vai pensar Num jeito De levar você Até a João Pessoa Onde seus pais foram morar Dizia Dona Vânia Por que não senta Lá na sala Gabriela Vai descansar lá Logo eu vou servir A janta Pra vocês Falou a mãe de Chico A moça Olhou de forma provocativa Pra Chico E saiu dali A pobrezinha Apareceu aqui Sem roupa nenhuma Chico Você acredita? Dê ela o vestido De marinha Sua prima Que tinha deixado aqui Por sorte Deu certinho nela Falava Dona Vânia Chico Que nada disse Seguiu pra sala também Estava curioso Com toda aquela situação E quando chegou lá A moça olhava pra mata Em frente à porta Por que tu não falou Que era filha desfeitosa? Perguntou ele a ela Por que tu não perguntou? Disse a moça Tu falou que morava na mata Disse ele E morava mesmo Disse a moça Se virando pro rapaz Chico Sentiu um arrepio E uma sensação refrescante Com o cheiro que vinha dela O mesmo O mesmo que tinha sentido No dia anterior Nesse momento O rapaz pensou Em algum elogio Pra dizer a ela Mas o que conseguiu Foi perguntar Por que ela não tinha Procurado ajuda antes Já que estava Tão perto de sua casa Eu não quis Chico Sentiu novamente Um arrepio E a moça continuou Eu não queria mais Voltar pra casa Dos meus pais Eles nunca querem entender Os meus desejos Ela se aproximou Novamente E falou Eu entreguei minha alma Ao diabo E toda noite Eu posso ser livre Como eu sempre desejei Disse a moça sorrindo Nesse momento Chico deu um passo Pra trás assustado Ao ouvir aquela frase E pensou ter visto Que os olhos da moça Viraram duas brasas Por um segundo Sem saber o que fazer Ou o que falar Foi salvo por sua mãe Que entrava na sala Com a janta Gabriela Não quis comer nada Disse que estava De barriga cheia Pois tinha comido Algumas frutas na mata Preferiu apenas Beber água Chico ficou pensativo Depois da janta Todos Foram pro terreiro E ficaram ali De prosa O rapaz Não falou mais nada Com Gabriela Depois daquela Conversa a sós Apenas sua mãe Falava Relembrando Da vez que fora Visitar os Feitosa Há uns 10 anos atrás Quando Chico Ainda era pequeno Eu lembro de você Bem pequenininha Era o xodol Do seu Feitosa Dizia Dona Vânia A moça Sorria E de vez em quando Deixava escapar Um olhar Malicioso para Chico O rapaz Calado estava Calado ficou E ali Se lembrou Que realmente Já tinha visto Aquela moça antes Porém Eram crianças Jamais Teria como reconhecê-la Naquela idade E a conversa Se estendeu Até perto Das 11 horas Quando decidiram Entrar para dormir Dona Vânia Decidiu Que Gabriela Dormiria no quarto Com ela Porque não ficava bem Para dois adolescentes Dormirem juntos Assim Todos se deitaram Chico Foi para o seu quarto E lá ficou pensando Em tudo Que tinha acontecido Até ali Tinha sido Tudo tão rápido Que ele não conseguia Pensar direito Fora Aquela última conversa Que tivera Com Gabriela Então Começou A pôr os pensamentos Em ordens Primeiro Lembrou Que ela lhe dissera Que morava na mata E que não queria voltar Para a casa dos pais Em seguida Que ela disse Que comia carne Mas como Cozinharia Ou assava A carne ali na mata Sem nada Se perguntava E aquela conversa De ter vendido a alma O diabo Pensou ele Então Como se uma luz Se acendesse em sua mente Lembrou Que ela disse Consegui caçar Em quatro patas E que não era Como um cachorro Sentia um arrepio Foi quando Ouvi um grito De horror Era a voz De sua mãe Se levantou E correu Até o quarto E quando abriu a porta Deu de cara Com aquela cena macabra Uma enorme criatura Que aparentava Um cachorro terrível Devorava sua mãe Era o lobisomem E sem se importar Com a presença De Chico Arrancava grandes pedaços Da vítima Que já não estava Mais viva O rapaz Em choque Não sabia O que fazer A besta fera Então Agarrando a presa Com a boca Saltou pela janela Que já estava aberta Chico Acordando Daquele estado De choque Saiu dali Em busca Do velho Bacamarte Do pai E quando voltou Saltou pela janela Lá na frente Via o lobisomem Arrastar Com muita dificuldade Aquele corpo Em direção A mata Chico parou E disparou Seu pai Vinha lhe ensinando A atirar Desde pequeno E por isso O rapaz Tinha uma ótima mira O tiro Pegou em cheio Nas costas Daquele lobisomem Que caiu Em cima do corpo O rapaz Correu até lá E viu que o lobisomem Voltava a sua forma humana Logo Ele reconheceu O corpo Que estava deitado No chão E sanguentado Era a Gabriela Não Não atire Eu sei como você Também pode se virar Num lobisomem A moça Nem terminou Aquela frase Ofegante E se ouviu Um pipoco Do tiro Chico Matava o lobisomem Do monteiro Que na verdade Era uma moça Enterrou a moça Na mata E no dia seguinte Enterrou a mãe No cemitério O que 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 o